Então, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do Professor Paulo. Hoje vamos ter o vídeo número 11. E neste vídeo número 11 vamos começar num domínio novo do nosso manual. Está aqui por cima. C2. Portugal nos séculos 15 e 16. Ora bem, vai ser um século muito giro. Vai acontecer coisas muito giras agora, não é? Aliás, acabaram de acontecer muitas giras, não é? Com a batalha da Algeman Rota, não é? A vitória em frente aos castelhanos. E agora vamos também ver que esta parte vai ser muito gira. Ora bem, vou começar por me encostar para aqui. Para o outro lado. Isso aqui assim. Ora bem, vamos reduzir aqui um bocadinho a minha imagem. Para vermos bem aqui o nosso manual. Ora bem, cá temos então o C2. O C2, exatamente, vemos aqui nesta imagem, parece que uns índios, uns índios, não é? Assim, numa ilha, verem chegar uns homens nos barcos. Vamos ver o que é que se passa. Então, vamos passar aqui a página para a frente aqui do nosso manual. E vamos então pôr só uma e vamos ver o conhecimento do mundo no século XV. Como é que era o mundo que as pessoas conheciam no século XV? Ora bem, antes de mais, vamos já afirmar uma coisa. As pessoas no século XV não conheciam o mundo, não sabiam que o mundo existia tal como ele é. Quando tal como ele era, na altura e como é hoje, tinham uma noção muito pequenina de como é que era o mundo, até onde é que existia, que terras existiam, os continentes, tudo isso. Ora bem, tanto que fala aqui exatamente neste primeiro parágrafo do nosso manual que o conhecimento deles era muito limitado, não é? Eles conheciam uma parte da Europa, a Europa vai a uma parte da Ásia e uma parte só do norte da África. Nem tinha noção que haviam outros continentes espalhados também pelo mundo, não é? Ora bem, o Oceano Atlântico se tem conhecido só até o Cabo Bojador e até se pensava que a África se prolongava para baixo, para baixo, para baixo, até o Polo Sul e que nem dava para passar de um oceano para o outro. Para termos melhor esta noção, aqui no livro ao lado, temos este mapa que eu vou aqui aumentar para termos noção então o que é que se conhecia afinal da Europa nesta altura. Vocês vejam que temos aqui o Planisfero, o Mundo, o Mapa Mundo e vemos que talvez conseguia aqui abrir neste Mapa Mundo onde vemos a casta mancha amarela aqui, aqui na zona da Europa, era essa parte que as pessoas dessa altura conheciam. Conheciam uma parte boa praticamente toda a Europa, sabia uma parte da Ásia, aqui o norte da África e só o norte da África. Agora, por exemplo, aqui o continente, finalmente, aqui o continente americano, que era a América do Norte, que era a América do Sul, não era conhecido, não sabia que existia. Muito menos aqui à Antártida, aqui em baixo e até aqui à Oceania, onde é a Austrália. Vocês vejam que o conhecimento era só isto, não se sabia muito mais que existia. Aliás, até havia pessoas que pensavam que o mundo não era redondo. Vejam lá, pensavam que era plano e que até se chegava a uma altura e se caía do mundo para baixo. Então, havia pessoas que tinham, eram as primeiras pessoas que começaram, investigadores e cientistas que começaram a investigar e até apresentar a hipótese do mundo poder ser redondo. Muitas vezes até foram presos e torturados porque estavam a ter ideias do diabo, imagina, na altura que se pensavam. Então, cá está. Vocês vejam que temos esta mitologia de que não existia muito mais do que isto, mas existia, sim, senhor. O que é que acontece? Também se havia muitos mitos, na altura, e lendas que diziam que haviam animais monstruosos por isto muito fora, quer no mar, quer em terra. Ora bem, isto porquê? Porque havia navegadores e comerciantes, como estão aqui a falar, não é? Que já tinham viajado até o Oriente e depois vinham e contavam as aventuras das suas viagens e diziam, epá, vocês nem sabem, há homens monstruosos, não é? Com seres estranhos, não é? Com cabeças de animal e depois têm corpo humano. Nos mares há águas a ferver que até os peixes são diferentes e são monstruosamente perigosos, não é? Aí ao lado do livro voltamos a ter aqui uma imagem, estão a ver aqui perigos do mar na segunda representação do século XV, não é? Pense que há animais monstruosos dentro do mar, temos aqui seres imaginários de que se imaginavam. Isto, no fundo, era um bocado inventado e não era, porque muitas vezes, não se esqueçam, que já haviam tribos selvagens em África, não é? E muitas vezes estes aventureiros não se aproximavam e viam a loja e se eles achavam que às vezes eles fazem aquelas pinturas corporais, estas tribos, não é? Pintam o corpo, as utilizam cabeças de animais que já mataram e às vezes já fazem rituais com as cabeças e eles viam aquilo de longe e pensavam que eram homens que tinham cabeça de animal. Outros só tinham uma perna, estão a ver aqui esta imagem do livro. Outros só tinham um olho. Uns outros tinham a cara no corpo. Olha, coisas estranhíssimas. Aliás, eu até vim aqui à internet procurar essa altura de que se falava nisto, não é? Temos aqui esta página que encontrei. Temos aqui também exemplos, cá está, que se falava na altura. Os homens só com uma perna, com a cabeça de animal. Este era um mapa do mundo. Vejam lá, isto não é nada comparado com o que nós hoje temos. E, entretanto, olha, aqui há alguns animais marinhos, não é? Que eram uns autênticos monstros. Olha, isto parece até que tem a cabeça de um porco. Rasta os homens sem as cabeças, só com uma perna. Havia muitos desenhos que se faziam na altura. Ou seja, havia um bocado de medo, não é? Também de investigar o que é que haveria para lá nas outras terras. E é isso que vai acontecer. Nós, os portugueses, tínhamos acabado de estar em guerra com o Castela. Estávamos agora com mais calmos. E também só tínhamos hipótese de ir para o mar. Porque se fôssemos para algo, se quiséssemos ir para algum sítio, tínhamos sempre que ir por Castela. E não nos convinha estar a atravessar aqueles territórios agora, já que as coisas agora estavam calminhas. O que é que vamos fazer? Vamos ter que nos aventurar pelo mar. Para nós não era grande problema, porque como está aqui a dizer, os portugueses tinham muita experiência no mar. Para já vocês reparem, metade de Portugal é costa marítima. Logo aí tínhamos já muita prática em navegar, em fazer barcos, em fazermos pesca marítima, não é? A nossa localização geográfica, cá está, ajuda-nos a que nós pudéssemos avançar para qualquer parte que fizéssemos através do mar. Ninguém nos estava a fazer barreiras nem fronteiras nesse sentido. Daí éramos já marinhados experientes e construtores navais. Por isso, isso ajudou-nos muito a que nós fôssemos por esse mar fora à procura do que se passava. Claro que se dizia que o mar era tenebroso. Estão vendo aqui a palavra no vocabulário? Tenebroso, sinónimo de escuro, que provoca medo, não é? E os mitos e as lendas eram histórias inventadas. Inclusive, por exemplo, a história das sereias, que vocês às vezes ouvem falar, sei lá, nos vários contos, são animais mitológicos que vêm desta altura, não é? As sereias não eram, no fundo, existiam só na cabeça dos marinheiros, não é? Porque eles faziam viagens de dias e dias seguidos, ficavam doentes, não é? Com febres. Depois viam alguma coisa a mexer no mar, lembravam-se das mulheres ou das namoradas. Depois viam, tipo, um pecado, viam uma parte que era raparigo, mas depois a outra parte era o peixe, não é? Que eram os peixes, os golfinhos, que andavam no mar e eles, para eles, aquilo era metade de mulher, metade de peixe. Eram as sereias. Claro que aquilo tudo era o quê? Era a imaginação deles e alguns até a delirarem-se, até com febres altas. E isso tudo nos permite fazer o quê? Irmos exatamente à aventura e à descoberta, não é? Do que é que se vai passar, do que é que se passa, afinal, se é verdade que esses seres existem ou não existem. E é isso que nós vamos fazer. Então, no reinado de Dom João I, não é? De Mestre de Aviz e depois dos seus filhos, os sucessores, vamos então começar a investigar um bocadinho o que se passa. Então, agora vamos passar à página 159 e vamos ver Portugal. Portugal, fomos os primeiros, vocês reparem no que eu estou a dizer, fomos os primeiros a ir investigar o que se passava, a descobrir coisas. Todos os outros países europeus que também investigaram, pronto, também foram descobrir e fizeram as suas descobertas, foram logo a seguir nós, mas nós fomos os primeiros a ter esta ideia. Fantástico, nós já viram bem. Então, Portugal, o primeiro dos descobrimentos e é isso que vai acontecer. Vocês lembram-se de ter falado que no século XIV houve uns anos muito maus de secas, de chuvas intensas, torrenciais, alagaram os campos, houve falta de alimentos, também houve anos de seca, os animais não tinham que comer, morriam à fome, morriam legumes, morriam frutos, as pessoas passaram muito mal. E também estávamos muito pobres nesse sentido. Daí, temos que procurar riquezas no outro lado. Onde é que haverá riquezas? Vamos descobrir se conseguimos encontrar essas riquezas para além deste mar, será que há uma coisa? E é isso que nós vamos fazer. E então, a expansão, a expansão nacional, a expansão quer dizer expandir o quê? Alargar Portugal, alargar os nossos conhecimentos e alargar o nosso território, era um interesse de toda a gente. Vocês reparem, temos aqui, neste mundo fala aqui nos grupos sociais, já falámos várias vezes, na questão da croa, a croa também fala do rei, viu na expansão, neste caso do João I, o mestre da Bispo, uma forma de afirmação política da nova dinastia da Bispo. Ele ao ir investigar e descobrir, ir colonizar outros territórios, mostrava também, também para os outros reinos, que era um rei à maneira como deve ser, não é? E para além disso, os infantes, que eram os filhos dele, também participaram ativamente nestas descobertas marítimas. Até falamos de um dos filhos dele que ficou muito famoso nas descobertas, que foi o infante D. Henrique, que está aí, vocês já ouviram falar dele, de certeza. Também a nobreza, que era outro grupo social, claro que tinha interesse. Porquê? Porque se fôssemos descobrir outros territórios, não é? Ia combater outros povos, íamos ganhar, se calhar podíamos ganhar territórios, mais riquezas, mais privilégios, mais poder, claro que eles também queriam. O clero tinha sempre a intenção de espalhar a fé cristã, o cristianismo, fazer-me cristianizar, digamos, outros povos que existissem de outros lados e levar a nossa religião. A burguesia, como vocês sabem, vivia do quê? Da enriquecia do comércio, claro, e procurar outros produtos, novos produtos, para comprar, para vender, não é? Outros estados para vender, para trazer, para vender em outros estados e ganhar dinheiro com isso. O povo, claro, queria melhorar as suas condições de vida e, para isso, olha, procurar outros lados, onde pudessem sequer descobrir riquezas, trabalho e melhorar a sua vida. Daí, vocês reparem, todos os grupos sociais, inclusive o rei, que é a coroa, que, como está aí no manual, que tinham interesse em ir fazer esta expansão marítima. Ora bem, condições para isso, tínhamos todas as condições. Olha, politicamente, quer dizer o quê? Porque, no reinado de Dom João I, estávamos em calma, não estávamos em guerra com ninguém, tínhamos tempo para nos dedicar às descobertas marítimas, à expansão. Castela e nós estávamos na calmaria, não é? E, então, a coisa foi possível. Quando as condições técnicas e científicas, para além de já termos experiência, como eu falei há bocadinho, sempre tivemos costa marítima, a metade de Portugal está a virar para o mar, bons construtores também tínhamos, há uma parte científica, lembrou-se que estamos a falar da astronomia, conhecimentos de astronomia, da cartografia, que eram as cartas náuticas, de fundo eram mapas, não é? Que temos aqui em cima as cartas náuticas, já vamos ver, e também instrumentos de navegação, que até lembram-se dos judeus e até os muçulmanos, lembram-se da bússola, falávamos dos muçulmanos, a carta náutica, eram mapas com indicações dos rumos e da direcção para navegar, o astrolábio, a balestilha, o quadrante, tudo, instrumentos de navegação, que muitos deles até foram os muçulmanos, que nos trouxeram, já tínhamos falado disso. Aqui neste quadro, ao lado da página 158, temos aqui então a representação da sociedade portuguesa, na altura dos descobrimentos, cá está o infante Henrique aqui, um dos filhos do mestre Davi, a nobreza aqui bem representada, aqui temos a burguesia, a Ligal Funda, aqui à frente o povo, e também sempre os membros do clero, também sempre presentes. Ora bem, este textozinho, depois vocês irão fazer este exercício com atenção, fala sobre os motivos da expansão portuguesa, que eu também já expliquei aqui, e o conhecimento técnico dos portugueses, que era muito bom naquela altura, e já vos expliquei porquê. Atenção, chama a atenção que estes vídeos, que vocês têm aqui a assinalar, estão a ver, no vosso livro digital, da Escola Virtual, devem ir vê-los, devem ver o livro, devem ver estes vídeos, porque aqui neste vídeo não vou estar a abrir estes vídeos para vocês verem, para depois vocês verem, para completar o estudo. Ora bem, dito isto, e como é que a coisa, afinal, de tudo isto, desta expansão vai começar? O arranque da expansão, a conquista de Ceuta, ora, a conquista de Ceuta, na pasta 161, no ano de 1415, reparem, é um ano fácil de fixarem, é quando vai começar a expansão marítima portuguesa. 1415, sabem porque é um ano fácil de fixarem? É só pensarem, 1415, está a vir? 1415, 1415, é neste ano que Dom João I e os seus filhos, os mais velhos, o infante Dom Duarte, o Dom Pedro e o Dom Henrico vão organizar uma armada composta por mais de 200 embarcações, já sabem que uma armada, não é? É um coletivo, é um conjunto de barcos, não é uma armada. 200 embarcações e cerca de 19 mil soldados para irmos conquistar a cidade de Ceuta. Já nos tínhamos recomposto da Batalha de Alge Barrota, já tínhamos arranjado mais soldados, na altura éramos muito menos, já tínhamos recuperado energias e então vamos reconquistar a cidade de Ceuta no norte de África. E então é aí que vai começar. Ora bem, a cidade de Ceuta fica muito perto, vou aqui aumentar então a página do livro para vocês vermos aqui, que fica logo passando aqui o Estreito de Gibraltar, que separa o mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico. Esta parte aqui, isto aqui é a Península Ibérica, estão a ver, que é o norte de África, é o único sitio mais perto de África da Península Ibérica. Mesmo assim, temos aqui uma distância de 60 km de barco, atenção. Parece muito pertinho aqui, porque estamos a ver uma fotografia de satélite. Mas então a ideia era irmos atravessar ou também de por barco, e virmos aqui ao norte de África, que Ceuta fica aqui nesta zona, aliás vamos ver aí no mapa do livro, e a ideia é irmos conquistar essa cidade aos muçulmanos. Temos então aí também essa imagem de um painel de azulejos que nos mostra essa conquista da cidade de Ceuta. E agora vocês dizem-me assim, ó professor, estamos a final, porquê é que eles tinham tanto interesse nesta cidade? Ora bem, vamos ver. Como está aqui a dizer no vosso livro, temos aqui estas quatro pontinhas, estão a ver, quatro bolinhas, que são super importantes para nós percebermos porque é que o Dom João queria conquistar. Para além de alargar o território e procurar riquezas e até falta também de alguns produtos, lembram-se que tínhamos tido aqueles anos muito maus na agricultura e na criação de animais, também precisávamos de cereais, não é? E então Ceuta era uma cidade riquíssima e aqui perto. Ora, tinha-se uma cidade onde abundavam, na primeira bolinha diz, os cereais e outros produtos alimentares que faltavam em Portugal. Vocês sabem que os cereais, na altura, também serviam para fazer as farinhas, para fazer pão, para as pessoas se alimentarem. O pão tem a capacidade de alimentar as pessoas, mesmo as pobrezinhas conseguiam sobreviver sem comer muito mais do que isto. Mas era super importante, os cereais faziam parte da base da alimentação das pessoas. Também na segunda bolinha temos então, era uma cidade muçulmana, onde o clero queria expandir o cristianismo, não é? Lembram-se dos muçulmanos, têm a religião islâmica, claro que o clero queria expandir lá a sua religião. Era a Ceuta que os mercadores muçulmanos faziam chegar o ouro da África e as especiarias que vinham do Oriente. Havia então ouro, sabemos que havia muito ouro, e ainda hoje há. A África é um continente riquíssimo, com muito ouro, e as especiarias que vinham do Oriente, da Índia, aquelas coisinhas que se punham na comida, as pimentas, o carila, a noz-moscada, o cravo de cabecinha, aquela, várias coisas. Então, aquilo era muito, muito raro, na altura era muito valioso. Também aqui, a localização geográfica, na última bolinha, no Estreito de Gibraltar, que já vimos aqui na imagem que eu vos mostrei, era uma estratégia para controlar o comércio marítimo e a parietaria que se praticava na região. Nós, tendo isto aqui tudo controlado, nesta cidade de Ceuta, que fica mesmo aqui, poderíamos controlar quem entrava e saía do mar Mediterrâneo, que se dirigia para o Oceano Atlântico. Então, fazendo isto, resolviam vários problemas. Dom Chão I conseguia resolver alguns problemas se conseguíssemos conquistar a cidade de Ceuta. Ora bem, e lá fomos nós para a conquista. O que é que acontece? Por acaso, íamos bem empetrechados, tínhamos bastantes homens, e vamos conquistar a cidade de Ceuta. E porquê? Porque a cidade de Ceuta, como está aqui neste mapa, e eu acabei de vos dizer, tinha muitas riquezas. Olha, por exemplo, vejam aqui o ouro. A setinha azul é a rota do ouro, segundo a legenda do mapa. Vinha aqui destas zonas de África, diretamente para Ceuta. As especiarias, as taives que eu vos falei, que vinham da Índia, persigam esta rota das setinhas vermelhas, vende ainda de Calcuta. Algumas vinham aqui por este rio, aqui o Rio Nilo, vinham aqui por cima, para a zona da Arábia, e vinham, estão a ver as voltas que chegavam para chegarem cá. Quando chegavam cá até Portugal, vinham caríssimos, porque aqui havia vários intermediários. Este vinha ao outro, outro vinha ao outro, e cada um que ia comprando e ia vendendo, ia vendendo cada vez mais caro. Quando todos estes produtos chegavam a Lisboa, eram caríssimos, até essas especiarias. Então, pensávamos o quê? Olha, vamos lá nós, buscá-los, e vamos invadir, neste caso, a cidade de Ceuta, a ser nossa. Daí a cidade de Ceuta, a ser muito importante. A cidade foi conquistada, muito rapidamente. Conseguimos conquistar a cidade, o que até deu a estranhar alguma coisa. O que é que acontece? Conseguimos conquistar, sim, sim, conquistámos a cidade de Ceuta. O que é que acontece? Mas as coisas não começam a ocorrer como o D. João Prêmio Mestre, a vista e a pensar. À volta da cidade de Ceuta, havia outras cidades mais pequenas, que essas cidades estavam sempre a atacar a cidade de Ceuta. Sempre a atacar, sempre a atacar. Ou seja, tínhamos que estar sempre a pedir reforços, mais soldados portugueses, para nos virem ajudar a defendermos dos muçulmanos, que eles estavam sempre a atacar a cidade. E, para além disso, muita parte ficou destruída e os malandros, os malandros dos muçulmanos, o que é que fizeram? Desviaram as rotas comerciais. Ou seja, a rota do ouro, que chegava à Ceuta, e a rota das especiarias, passam a ser desviadas para outros locais. O que é que poderíamos fazer nisso, nessa altura? Há algumas dessas coisas que vocês estão a pensar, umas estão bem, outras menos bem. Ou melhor, não era para saber, não era ir procurar, para onde é que elas foram. Era um bocado subjetivo. Ou seja, não se tinha a certeza. Então, vamos fazer o quê? Vamos ir buscá-las de onde é que elas vêm da origem. E, então, é aí que vamos continuar. O arranque, exatamente, foi a conquista de Ceuta, o início da expansão marítima. Mas depois percebemos que eles nos trocaram as voltas e que desviaram as rotas. é, então, agora, para nos vingarmos, vamos nós lá procurar mesmo onde vocês as vão buscar, mesmo ao ponto de origem. E é aí que vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que continuar a descer a costa africana e descobrir as rotas do ouro, não é? Que vinham aquela, vocês viram no mapa que eu mostrei há bocadinho, que estava aqui, onde é que vinha as rotas do ouro e vamos ter que descer de Ceuta e ir aqui por baixo. Ora bem, vocês dizem-me assim, óbvio, mas podíamos ter ido por dentro do continente africano. Era uma hipótese. Mas não se esqueçam, viviam aqui, para já, a parte geográfica, havia montanhas, havia vales, subir, descer, não era fácil. E, de repente, também tenhamos aqui, já muitos povos muçulmanos viviam aqui no norte da África, lembra-nos, tínhamos falado nisso, e podiam-nos fazer guerras diferentes. Se fôssemos por mar, as únicas dificuldades seriam encontrar os monstros marinhos. Mas, agora, por que não? Será que eles existiam? E, então, é isso que os portugueses, os valentões, vamos fazer, os nossos antepassados. E, eles mesmos, sem saberem se era verdade ou não, foram à aventura. Arte, seja o que Deus quiser. E, então, lá foram com as suas embarcações e vão começar a descer e a conquistar novos territórios e a fazer novas colónias em África. Eu espero que estas explicações que os deus tinham sido fáceis, tinham percebido. Aqui ainda não falámos da rota comercial, que é o que temos aqui neste mapa, estas setinhas que vocês veem, quer do ouro, quer das especiarias, são as rotas comerciais, não é? No fundo, era o percurso que os produtos faziam, para ágeis e depois voltavam a continuar para os transportes dos produtos até ao local onde se iam vender, não é? Onde eles vinham dos mercados, para os mercados e chama-se a rota comercial. E o curioso, que é sempre engraçado, há um prato tradicional português da nossa gastronomia, que são as tripas à moda do Porto. Segaram, os vossos até já experimentaram. Eu ainda não experimentei, mas sei qual é o prato. Em todo caso, isso surge, segundo a lenda, quando foram para estas expansões marítimas, os marinheiros, os barcos, o infante do Henrique, um dos filhos do mestre da Visma, mandou que toda a cidade do Porto, não seriam só de Lisboa, também seriam do Porto e as Armadas, para irem para a conquista e a expansão marítima, mandou que toda a carne que fosse posta nos barcos, para os marinheiros alimentarem, é no barco, não é? As pessoas têm que levar a comida. Toda a carne que fosse era limpa e salgada, ou sei lá, lembrou-se que o sal conservava a carne, não havia frigoríficos, tinha que se conservar, limpava-se tudo, a carinha às verduras, as tripas, tudo aquilo, e só ia a carne limpinha e salgada nos barcos, para os marinheiros comerem. O que é que acontece? Os portuenses, as pessoas que moram no Porto, o que é que ficavam apenas com as tripas dos bichos, eles são carinha boa lá nos barcos, e então inventaram pratos que eles podiam fazer com aqueles restos dos animais que os marinheiros não levavam. Daí surge o prato tradicional da gastronomia no Porto, que é as tripas à moda do Porto, e até se chama as pessoas do Porto os tripeiros por causa disso. Estão a ver coisas engraçadas que surgem nesta altura. Ora bem, espero que tenha sido elucidativo. Volto a lembrar, vejam os vossos vídeos aqui na Escola Virtual. Tem coisas muito giras também que complementam aqui a minha aula. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo.